A secretária, segundo a imprensa do meu estado e do estado de Santa Catarina, a nova secretária de saúde do estado de Santa Catarina, a senhora Tânia Eberardi, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela quando ela foi secretária municipal de Joinville e eu estava na Secretaria de Estado da Saúde. Parabéns, Tânia, tem um grande desafio que é ser gestora da saúde do estado de Santa Catarina, nova secretária de estado da saúde do meu estado. Sucesso e parabéns a este desafio que eu tenho certeza que você, como defensora do SUS, terá todo o conhecimento, já tem, e todo o apoio dos gestores do estado de Santa Catarina. Eu vou querer deixar a soma e eu tenho que falar mais tarde. Sra. Presidente, eu ia falar sobre um assunto, tive que mudar o assunto exatamente para reforçar novamente essa questão de plebiscito. Porque as pessoas que estão nos vendo na TV Câmara, na Rádio Câmara, acabam acreditando. E é isso que a população está revoltada. É entre a fala, o discurso e a prática. Esse é o problema. Aqui se faz discursos bonitos. Na prática nada acontece. Ora, foram dois anos e meio aqui com comissão especial para tratar da reforma política. O governo tem 90% da base, só não aprovou porque não quis. Agora, por que que vem agora essa história de plebiscito? Exatamente para tirar o foco do Planalto e jogar para essa casa. O próprio TSE já se manifestou. É impossível fazer um plebiscito para a próxima eleição. É anticonstitucional. O TSE precisa de 70 dias, não dá tempo. Vamos fazer um plebiscito, sim. Mas aproveitando as eleições, para não ter que gastar agora 500 milhões, para ter a resposta que nós já sabemos. Então, mas eu não quero falar sobre isso agora. Eu vou falar isso pela liderança, presidente. Eu quero dizer que as pessoas também não lembram mais. Ontem nós votamos aqui nessa casa o fim da cobrança dos 10% a mais do Fundo de Garantia. É muito importante o trabalhador ficar sabendo que isso não prejudica absolutamente nada com relação ao FGTS do trabalhador. Vamos contar a história real. Quem conheceu o Plano Collor? Quem conheceu o Plano Verão? Esses planos que o Brasil tinha sempre na época da inflação, sabe o que aconteceu? Em 2001, o Fundo de Garantia comprometido em função desses planos tiveram que ter sido corrigidos. O fundo do FGTS foi obrigado a remunerar os trabalhadores com as diferenças dos planos. Plano Collor, Plano Verão, o RT, eram vários planos que existiam antes. Então foi criado um complemento a mais, uma taxa a mais de 10% para cobrir essas variações e equilibrar as contas do FGTS. Só que essa questão tinha prazo e, especificamente para isso, já acabou há muito tempo. A Caixa Econômica já recebeu recurso suficiente para cobrir o déficit desses planos. Então, o que aconteceu? De lá para cá, o que está acontecendo chama-se apropriação em débita. Ou seja, o governo está arrecadando um dinheiro especificamente para uma coisa, que era o FGTS, para equilibrar as contas do FGTS, e está aplicando isso em superávit primário. Aí ontem, para sensibilizar os deputados, aí vem com o discurso demagógico. Não, esse dinheiro é para minha casa, minha vida. E, na realidade, não tem nada disso, até porque o recurso destinado à minha casa, minha vida foi, inclusive, contingenciado. Os 20% contingenciado do Minha Casa Minha Vida é maior, é maior, o contingenciamento é maior do que a arrecadação desse fundo. Então, aprovamos aqui o fim de mais um encargo trabalhista, um custo Brasil, que vem comprometendo a competitividade das empresas. O governo precisa entender de uma vez por todas que quem gera emprego nesse país e desenvolvimento não é o governo. O governo faz atrapalhar. O governo precisa não atrapalhar as empresas. E quem gera emprego, quem gera desenvolvimento são as empresas. E elas estão perdendo, já perderam muito, competitividade. A indústria nem se fala. Nenhum produto industrial brasileiro consegue hoje competir em igualdade de condições com os outros países. Por quê? Excesso de tributação, é muito imposto. E a sociedade só ainda não percebeu isso, porque o projeto que nós aprovamos aqui nessa casa foi adiado por um ano. Hora que o contribuinte receber a nota fiscal discriminada dos impostos, aí você vai ver o que é movimento nas ruas. Porque é inadmissível o que se cobra de imposto nesse país. E não tem retorno nenhum. O que está na propaganda é muito bonito. Isso é que revolta. Toda hora tem propaganda do governo federal e do governo local. Toda hora. Te garanto que não tem uma hora que não tem dois ou três comerciais no governo. As pessoas veem aquela coisa maravilhosa, hospitais maravilhosos, escolas maravilhosas. Quando chega na prática, não tem nada disso. É isso que o povo está revoltado. O que o governo tem que fazer, deputado Carmo, é isso. É oferecer educação de qualidade, saúde de qualidade. Mas não é da televisão, não. É na prática. E é isso que nós esperamos. Não é jogar aqui para o Congresso um plebiscito maluco que não dá prazo, não tem prazo. Então, é assumir as responsabilidades. A presidente é a líder maior e que não governa, não é para o Partido dos Trabalhadores, ela governa para o país todo. Então, ela tem que sentar, em vez de ir agora, distribuir reta de escavadeira, caminhão, não sei o que, ônibus, vai cuidar da macroeconomia, que está comprometendo a credibilidade do país. Está lá distribuindo, tratou, coisa que o prefeito pode fazer. Os vereadores estão lá para isso, os deputados. Então, eu espero que ela possa assumir um papel realmente de estadista que não tem. Se fosse o parlamentarismo, nesse país, e que deveria ser, e eu defendo, nós já não teríamos mais este governo à frente dessas questões. Mas era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.